Uma família estranha Surpresa é tamanha São cheios já de manhã Os anos vem aí Parecem de outro mundo Mas sem amor profundo Não param um segundo Os anos vem aí Cara, beleza Ah, porém não tenha medo Aqui tem um segredo É tudo um banquedo Os anos vem aí E todos bem contentes Cantam alegremente Divertem muito a gente Os anos vem aí Uma família estranha Surpresa é tamanha São cheios já de manhã Os anos vem aí Parecem de outro mundo Mas sem amor profundo Não param um segundo Os anos vem aí Cara, beleza Ah, porém não tenha medo Aqui tem um segredo É tudo um brinquedo É tudo um brinquedo Os anos vem aí E todos bem contentes Cantam alegremente Divertem muito a gente Os anos vem aí Aplausos 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 E aplausos